A Assembleia Legislativa de Santa Catarina prestou homenagem aos 130 anos de nascimento do intelectual catarinense e o defonso juvenal da Silva. A cerimônia contou com a participação do historiador Fábio Garcia, organizador de uma obra dividida em dois volumes, contendo a produção literária do intelectual. O primeiro deles finalista do Prêmio Jabuti em 2020 na categoria Crônicas. Um dos grandes intelectuais negros do sul do Brasil, teatrólogo, poeta, prosador, farmacêutico, contista, cronista, que nos deixou aí uma vasta gama de textos publicados em jornais e revistas do sul do Brasil. O Idelfonso se construiu como um grande literato, um grande intelectual, ligando os intelectuais dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse ato, então, visa recuperar, rememorar essa trajetória e valorizar a trajetória de Idelfonso Juvenal. Outra atração foi a banda da Polícia Militar de Santa Catarina, que também completou 130 anos e tem no repertório uma composição em homenagem a Idelfonso Juvenal da Silva. O intelectual foi militar e ajudou a criar e a desenvolver a farmácia da PM do Estado, antiga Força Pública. Ele tem uma passagem como praça, chega até sargento ajudante, seria hoje um subtenente, depois ele sai da farmácia e volta a convite do coronel Lopes Vieira. Então, quando ele volta, ele cria a farmácia e é a principal contribuição dele, porque dessa farmácia surgiu todo o quadro de saúde, que a gente pode ter uma correlação hoje com o Hospital da Polícia Militar. O proponente da cerimônia foi o deputado Marquito. Foram homenageados familiares de Idelfonso Juvenal da Silva, a banda da PM e a editora Cruz e Souza, do historiador Fábio Garcia, por se dedicar à divulgação da obra do intelectual. Idelfonso Juvenal era filho de um escravo alforreado e de uma negra liberta desde o nascimento. Teve uma infância pobre na antiga desterro, hoje Florianópolis, onde nasceu em abril de 1894. Mesmo com todas as dificuldades, se tornou um símbolo do movimento negro catarinense, se destacando também por ser o primeiro homem negro a se formar em uma instituição de ensino superior em Santa Catarina no ano de 1924. Idelfonso é um grande intelectual, produziu 17 obras, nasci de 1894, numa cidade onde naquele período ainda era mais preconceito. Uma resistência que colocou a educação como prioridade e enfrentou as injustiças a partir da educação e a partir da sua capacidade intelectual e também da sua capacidade como escritor. Eu acho que isso é bem importante destacar e segundo que a gente também faz isso dentro de um programa, um plano do nosso mandato de criar essa visibilidade à população negra do nosso estado.